Então, fomos para o Paranaense, focado para correr hoje na 4 especial, 4 nacional e amanhã na 3 nacional e 3 especial. Mas no treino da manhã tive uma queda, machucando a perna direita, a coxa, uma pancada muito forte. Aí resolvemos correr só hoje, 4 especial e 4 nacional. Mas deu boa, tranquilo, fizemos a nossa parte, fizemos aí o terceiro, cheguei a liderar a prova na 4 nacional, mas cansando aí no final um pouquinho. Pista muito boa, daí acabando em terceiro lugar, mas tá bom, tudo certo com todo mundo e beleza.